Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Lançada a operação de reforço de policiamento nas áreas centrais dos maiores municípios gaúchos. O objetivo é reduzir ao mínimo os furtos e roubos no período de compras que antecede as festas de final de ano. Quem anda pelo centro da capital com frequência já sabe. Para evitar assaltos, a bolsa vai à frente, junto ao corpo e mão firme na alça. Sempre no contato da mão, né? Que tu segura, porque senão pode cortar atrás e tu não vê, né? Com a multidão. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Nessa época do ano, onde é comum andar com várias sacolas e mais a bolsa, a atenção precisa ser redobrada. Eu acho que sempre é perigoso, né? Dia a dia é perigoso. Então, tem que estar com a bolsa para frente. Tudo para frente, o que pode, para poder se cuidar, né? Hoje pela manhã, na Praça 15, no centro da capital, foi lançada a Operação Papai Noel. O foco é coibir furtos e roubos nos locais de grande fluxo de pessoas durante o período de compras para as festas. O policiamento vai ser incrementado com um aporte de um milhão e meio de reais, entre diárias e horas extras, para garantir a presença de policiais nas ruas. Que bom que nós pudéssemos ter maior visibilidade de policiais. Como não é possível e não será possível a curto prazo, como não foi o ano passado, foi atrasada, nós temos que trabalhar com inteligência e com gestão. Um convênio com o governo federal garantiu também a entrega de equipamentos para a operação. Nós estamos entregando para a Brigada Militar, Brigada Militar também entregando para os seus operadores, para os brigadianos, 47 fuzis, novos em condições de equipamento qualificado, para que possam levar à frente também o seu trabalho. A Operação Papai Noel acontece nas principais cidades do Estado. Em Porto Alegre, se concentra na região central. A Brigada vai estar presente aqui. E nós estamos aqui prestigiando essa operação, porque realmente é importante para o centro e para os consumidores de Porto Alegre. A operação vai até o dia 31 de dezembro. Em Porto Alegre, segunda-feira de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Novo Hamburgo, tempo bom e pouca nebulosidade, máxima de 29 graus. No litoral norte, sol com algumas nuvens. Em Tramandaí, máxima de 25 graus. Em Porto Alegre, assim como em outras capitais do país, ocorreu um protesto na tarde deste domingo a favor da Operação Lava Jato e contra a corrupção de verde e amarelo, os manifestantes ocuparam a Avenida Goethe, nas proximidades do Parque Moinhos de Vento. Os participantes cantaram o hino nacional e exibiram faixas com os dizeres Somos Moro e Fora Renan. Segundo os organizadores, cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes. A Brigada Militar não informou o número de participantes. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que as manifestações são legítimas e, dentro da ordem, devem ser respeitadas. Ao longo deste fim de semana, foram veladas e sepultadas no Rio Grande do Sul 11 das 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. As homenagens ocorreram em sete cidades gaúchas, depois da cerimônia coletiva do último sábado na Arena Condá, em Chapecó. Em Porto Alegre, o zagueiro Felipe Machado foi velado na Arena do Grêmio neste domingo. O atleta nasceu em Gravataí, na região metropolitana, e começou a jogar nas categorias de base do Inter. O corpo foi cremado em Cachoeirinha. No cemitério Jardim da Paz, também na capital, ocorreu a despedida do volante Matheus Biteco e do lateral Denner. No crematório metropolitano, em cerimônia reservada, familiares e amigos velaram o atacante Everton Kempis. Apesar de ser pernambucano, o atacante tinha familiares no estado. Em Pelotas, no sul do estado, o volante Josimar foi velado neste domingo. O velório foi realizado na sede do Progresso Futebol Clube, onde o jogador começou a carreira. Sobre o caixão, foram colocadas bandeiras dos times que marcaram a carreira do atleta. Houve ainda um cortejo pelas ruas de Pelotas e, em seguida, o corpo seguiu para Porto Alegre, onde Josimar foi sepultado. No sábado, o corpo do repórter esportivo Giovanni Klein chegou a Pelotas. Amigos e familiares fizeram um cortejo pelas ruas da cidade. O jornalista que trabalhava na RBS-TV Chapecó foi velado no estádio Boca do Lobo e sepultado na manhã de domingo. Em Venâncio Aires, a região central, familiares e amigos Eduardo Luiz Proys choraram a morte do dirigente da Chapecoense. O Cadu Gaúcho, como era conhecido, começou a história no futebol como jogador no Guarani de Venâncio, na década de 90. Seu último clube como atleta foi a Chapecoense, onde se tornou diretor de futebol. Na Serra Gaúcha, dois funcionários da Chapecoense receberam homenagens. Em Farroupilha, Rafael Correia Gobato, fisioterapeuta do clube catarinense, foi velado e sepultado na localidade de Monte Ibérico. Os atos fúnebres reuniram dezenas de familiares e amigos. Também na Serra, Adriano Bittencourt, que atuava como segurança da Chapecoense, foi velado e sepultado em Caxias do Sul. Uma caminhada pela paz reuniu torcedores do Juventude e do Caxias, clubes rivais na cidade serrana. O cortejo passou pelos estádios dos dois times. Outros dois jornalistas que acompanhavam a delegação da Chapecoense e morreram na tragédia da última terça, também foram sepultados no estado. Em Erechim, na região norte, o repórter Renan Iolin. Ele trabalhava na Rádio Oeste Catarinense e também na RIC TV, afiliada da Rede Record em Santa Catarina. Já na cidade de Terra de Areia, no litoral norte, foram realizadas homenagens a Layon Machado de Espíndola. Familiares do jornalista que trabalhava no portal Globoesporte.com receberam conforto de amigos que prestaram suas últimas homenagens ao longo do fim de semana. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até sete anos e meio em veículos de transporte escolar. O uso obrigatório do equipamento gerou uma série de protestos dos donos de vans escolares. Com a suspensão, a medida não tem prazo para ser aplicada. O CONTRAN alegou dificuldades técnicas e econômicas para a adaptação dos veículos em circulação ao uso da cadeirinha. O Sindicato dos Proprietários de Transporte Escolar de Porto Alegre considera a exigência desnecessária, uma vez que todas as regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro já são cumpridas. Os veículos são adequados para o transporte, têm cintos de segurança em todos os assentos. Os veículos são equipados com tacógrafo, que impede o uso de alta velocidade. Eles trabalham só no trânsito urbano, que impede um movimento muito rápido do carro. E, principalmente, não há nenhum levantamento no Brasil inteiro que acuse um único acidente que possa ter sido causado pela falta desse equipamento. Na capital, o sistema de transporte escolar possui 620 carros e cerca de 16 mil usuários, a maioria crianças. O serviço é regulamentado pelo município. Para a EPTC, a cadeirinha é um item indispensável. A questão do transporte da criança em veículo automotor é de extrema responsabilidade. Qualquer choque, qualquer colisão, vai projetar a criança contra a parte interna do veículo ou, pior, sendo projetada para o lado de fora do veículo. Então, acredito que deveria haver uma posição mais responsável da sociedade como um todo, no sentido de arcar com essa responsabilidade do transporte da criança de uma forma segura. Glaucia, mãe de Gabriela, de 7 anos, acha inaceitável a não obrigatoriedade de cadeirinhas. Eu acho bem perigoso. Ela não sai sem cadeirinha. Ou assento, né? Tanto faz. Ou a cadeirinha ou o assento. Jackson também não concorda com a suspensão da exigência do uso do equipamento, mesmo que represente um custo a mais no transporte do seu filho. O primeiro lugar é a segurança, independente do que se gasta. Aplicativo Pioneiro indica pontos de coleta de resíduos na capital. A ferramenta, desenvolvida pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, já está disponível para celulares, computadores e tablets. Por meio de filtros, o interessado tem acesso a uma série de informações, como a localização do ecoponto mais próximo, de postos de entrega voluntária de óleo de fritura e eletrônicos, ou a verificação dos dias de coleta domiciliar e seletiva, entre outros serviços. Na Serra Gaúcha, sol entre nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Tempo bom e pouca nebulosidade também em Passo Fundo, onde faz máxima de 29 graus. Na região noroeste, tempo parcialmente nublado. Em Ijuí, as temperaturas variam de 14 a 28 graus. Veja, daqui a pouco o governo do estado se reúne com prefeitos para explicar o pacote de medidas. A Caxias do Sul, mínima de 11 e máxima de 30 graus. Na fronteira oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Samborja, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 32 graus. Em Alegrete, sol com algumas nuvens. Mínima de 17 e máxima de 33 graus. O Rio Grande do Sul está entre os estados brasileiros que menos perderam a área de Mata Atlântica nos últimos dois anos. Apenas dois municípios gaúchos estão na lista dos 100 maiores desmatadores do país entre 2014 e 2015, Mussum e União da Serra, que perderam uma área de 29 hectares. O levantamento foi feito pela Fundação Mata Atlântica, com base em imagens de satélite. O desmatamento e a urbanização vem diminuindo a população das abelhas no Rio Grande do Sul. Mostramos a realidade na região de Passo Fundo e agora a situação é semelhante na Serra. A UxTV foi até a propriedade de um apicultor que vive este problema. Nessa propriedade, de 16 hectares no interior do município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o silêncio só é quebrado por esse som aqui. São abelhas do tipo africana, que em grande parte foi trazida para este espaço pelo seu Nori. Há 15 anos ele presta um serviço de recolhimento de colmeias para evitar que as pessoas tomem uma atitude perigosa. Tem muita gente que chega lá e fala, ah, eu queimei, já aconteceu. Eu botei fogo nelas e queimei. E se tu não capta essas abelhas e tu leva para uma colmeia, aí sim que termina a abelha. Apesar de estarem aqui em meio à natureza e instaladas nesses caixotes, que simulam o habitat delas, quando aproxima o período da primavera e o tempo começa a esquentar, as abelhas migram em busca de alimento. E o principal destino é a cidade. O povo tem que se conscientizar que elas não são agressivas. Quando é enxame, elas são mansas. Porque elas, quando saem do habitat delas, elas vão para outro lugar, elas se enchem a barriga de alimento. Então, quando elas estão de barriga cheia, elas não são agressivas. A preocupação do apicultor em esclarecer as dúvidas das pessoas é alimentada dia a dia. Isso porque no período de calor, ele vê mais da metade das 70 colmeias que mantém vazias. E fica na torcida para que os enxames voltem na próxima temporada. Se não existe abelha, tu não produz alimentos. Em certos Estados Unidos, na China, lá eles têm que fazer a polarização manual, mecânica, manual, porque não tem abelha. Uma urbanidade que força pessoas como o Seu Nori a seguirem o exemplo das abelhas e migrarem em busca de espaço. Começaram hoje as atividades de uma campanha pelo fim da violência contra as mulheres no bairro Restinga. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Segurança Pública e contou com a participação de membros da Polícia Civil, da Brigada Militar e das Patrulhas Maria da Penha. Atividades ligadas à cultura, entretenimento, saúde, segurança e ao trabalho da Secretaria com políticas públicas para combater a violência do gênero foram realizadas na Praça Esplanada. A campanha da Secretaria vai até 21 de dezembro. Cerca de 200 prefeitos gaúchos foram recebidos hoje no Palácio Piratini para conhecer o pacote de medidas do governo gaúcho na área financeira. Ainda durante esta semana, a direção da FAMURS deve recolher o posicionamento dos prefeitos para uma declaração oficial da federação sobre o pacote. O encontro com os prefeitos foi no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori e o primeiro escalão do governo apresentaram as medidas chamadas Um Novo Estado, Um Novo Futuro. A FAMURS quer entender como as propostas que já tramitam na Assembleia podem refletir na economia dos municípios. O passivo do Estado com as prefeituras é calculado em cerca de 300 milhões de reais em repasses para a saúde, 100 milhões para o transporte escolar e 6 milhões para assistência social. Do lado de fora, servidores das fundações que podem ser extintas protestaram contra o pacote. O trânsito foi interrompido. As medidas devem ser votadas antes do recesso parlamentar, que começa depois do Natal. Reunidos neste momento em um restaurante próximo à sede do PDT na capital, as executivas estadual e federal e os presidentes nacional, Carlos Lupe e estadual Pompeu de Matos, decidem hoje se encaminham ou não à saída do governo José Sartori. Divergências internas impediram que houvesse uma definição durante o encontro realizado na noite de ontem. Lupe e movimentos como a Juventude, do PDT, defendem a saída imediata da sigla, já que o pacote contraria algumas das principais bandeiras PDTistas. Pompeu e o líder do partido na Assembleia, Eduardo Loureiro, defendem o posicionamento da bancada sobre cada uma das medidas e depois uma negociação com o governo. Uma possibilidade de pagamento em dia do 13º salário para os servidores à administração centralizada de Porto Alegre será discutida esta semana. Caso o município garanta o pagamento, caberia à próxima gestão tentar viabilizar a folha do mês até 15 de janeiro. Na sexta-feira, o prefeito José Fortunati anunciou que a capital está sem recursos para assegurar o direito dos funcionários pela não antecipação do IPTU e a crise econômica. Na região central, sol entre poucas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 13 e máxima de 30 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado, máxima também de 30. Em Cachoeira do Sul, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. A temperatura varia de 14 a 29 graus. A Cachoeira do Sul, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Veja a seguir. Centenário do Samba é comemorado com o espetáculo que misturou história e música. Centenário do Sul, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Na região da Campanha, tempo bom e pouca nebulosidade. Em Bagé, faz mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Pelotas, o sol predomina ao longo do dia, máxima de 27. No Litoral Sul, tarde nublada com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, faz mínima de 20 e máxima de 25 graus. É na adversidade que muitas vezes surge a superação e o talento. Assim, tem sido a realidade de um trabalho permanente com deficientes visuais em Cachoeira do Sul, na Serra. Sem enxergar nada ou quase nada, é na habilidade com as mãos que vários materiais se transformam em arte. A reportagem é da Ux TV. As mãos são instrumentos do corpo que remetem ao trabalho, mas podem ser também um meio de enxergar, buscar no toque aquilo que os olhos já não podem mais ver. Eu moro ainda, meio no interior, né? Então eu trabalhava com vacas de leite. E quando eu perdi a visão, eu tive que vender tudo. E daí, então eu me conformava a fazer os bichinhos. Os bichinhos aos quais Dona Ivone se refere, são peças produzidas por alunos da APADEV, Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais em Caxias do Sul. Mandalas, esculturas e outras obras são criadas a partir da orientação da professora e dos sentimentos de cada um. Até eles vêm com um recém, com problema visual, né? Então, com a baixa autoestima, sem saber as suas potencialidades para trabalhar. E daí eles vêm aqui para a escultura, daí eles descobrem esse lado. Assim como Lili, que passou a vida dedicada às letras e hoje se orgulha do que produz no ateliê. Não se imagina eu fazendo escultura, que eu nunca consegui fazer um desenho correto. Tu sabes que eu tentei e gostei? A minha primeira, meu primeiro trabalho foi uma fruteira, que eu achei o máximo, que já tenho lá em casa. Mostro para todo mundo e me zico. Eu não ia ficar sentada dentro de casa, olhando o tempo passar e o mundo desaparecer na minha frente. E a gente tenta realizar aquilo que a gente vê na frente da gente. E eu, graças a Deus, estou conseguindo. Agora, sempre tenho mãos amigas muito boas para me auxiliar. Música Música A usina do gasômetro em Porto Alegre recebeu neste final de semana a quarta edição do Gera Encontro. As atividades do evento tiveram apresentações de teatro, música e dança, além de exposição de postais, mostra fotográfica e lançamento de livros. A programação do encontro, organizado pela geração PUA Oficina Saúde e Trabalho, celebrou os 20 anos de implantação do único serviço da rede de atenção psicossocial de Porto Alegre, voltado à geração de trabalho e renda. Música E este fim de semana foi de muita gafieira em Porto Alegre. A sala Álvaro Moreira ficou cheia de gente que foi saber um pouco mais da história deste ritmo bem brasileiro. E deu até para dançar. O espetáculo, que misturou música, teatro e dança, fez parte da programação em comemoração ao Centenário do Samba. O projeto Histórias de Gafieira, 100 Anos de Samba, conta com música e coreografia a trajetória do mais brasileiro dos ritmos. O samba de gafieira, que foi originário nos bailes de gafieira, então ele começou a surgir como a gente conhece ele, a partir de 1930, 1940, que ele começou a tomar a forma que nós temos mais ou menos hoje. Então, antes ele tinha muita cara de machixe, de polca, o próprio machixe era chamado de tango brasileiro. Música O espetáculo mistura clássicos do samba e momentos mais atuais do ritmo. Música O instrutor Giovanni Vergo diz que a dança, que à primeira vista parece complicada, é na verdade bem acessível. Às vezes a pessoa vem meio tímida, meio assim, ah, não sei se eu consigo ou se eu não consigo, mas a gente brinca que a gente é especialista em quem não tem muito jeito pra coisa. Porque quem já tem jeito, o cara já tem, já tá na noite, ele já tá dançando, né? Então a gente trata bem, a gente cuida bem desse pessoal que vai e daqui a pouco conhece um pessoal lá e já começa a fazer as amizades, começa a sair pra dançar junto. Então o pessoal forma uma, o que a gente chama da família gafieira, né? O pessoal que gosta de usar a dança pra estar bem. Então pra começar, junta com o parzinho, abraça o parzinho e só balança. Pra lá, pra cá. E para quem quer começar agora, aí vai o passo básico. Pra lá, pra cá. Quando chegar no lado aqui que tá segurando mão com mão, o cavaleiro vem pra trás e pisa. Pisa duas e vai. Pisa duas e vai. Música O canal aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segundo é a edição às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Música Música Canal aberto. Apoio Banrisul, o grande banco do sul.